Eu moro em uma casa de cipó, barro e madeira Bem coberta com sapé, é quente e não tem goteira O piso é de chão bater Pra não levantar poeira O nosso despertador é um galo madrugador Acorda a família inteira, oi lá e lá Nossa piscina é um poço na curva do ribeirão Chuveira é uma vica d'água, da mina lá do grotão A lua é encantador É a nossa televisão É o canal da decência, nele não há violência Coisa imoral também não oilarilarai O nosso carro importado é um cavalo alazão O velho carro de boi é o nosso caminhão Um rádio grande e afim É a nossa diversão Só ouvimos modas caipiras Adoramos um catira Viola é nossa paixão Oi larilarai Neste lugar sou o rei Rainha é minha mulher A terra nos dá de tudo Basta trabalhar com fé E se alguém falar em droga Ninguém sabe o que é Digo com sinceridade Não há dinheiro que pague Minha mansão de sapéu Oi larilarai Oi larilarai